Ela tem grande parte da sua vida dedicada à defesa de uma Florianópolis desenvolvida, preservada e inclusiva. Há três décadas, seu nome é lembrado nas atuações incansáveis em prol da inclusão social, do turismo, da saúde e da sustentabilidade. Um histórico dedicado à defesa da preservação e desenvolvimento coordenado da nossa capital e de seus cidadãos. Há alguns meses ela aceitou um novo desafio e é na Prefeitura de Florianópolis que tem a incumbência de fazer a articulação e a conexão da gestão municipal com a iniciativa privada e a sociedade civil na coordenadoria de projetos especiais em prol de cidade inovadora, criativa, inteligente, mas acima de tudo integrada e inclusiva. Eu recebo hoje a empresária Zena Becker. O Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Ela atua em diversas causas sociais, como mostra a sua história com a APAI, Instituto Guga Kirten, a sua atuação junto aos movimentos Floripa Manhã, Fórum de Turismo, Todos pela Vacina, Aliança pela Vida, movimento Floripa Sustentável e tantos outros exemplos de dedicação para o bem de todos. Atualmente, está na coordenação de projetos especiais na Prefeitura da capital. Mulher incansável em busca de uma cidade com mais qualidade de vida para todos. Seja bem-vinda, Zena Becker. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Muito bom falar da mulher, das causas da mulher, mas principalmente do envolvimento com a cidade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que bom. E para entender um pouquinho esse envolvimento com a cidade, vamos voltar lá para os anos 80, quando tudo começou. A senhora se lembra como iniciou o seu trabalho como voluntária na APAI? Na APAI eu comecei no ano de 1985, na segunda-feira da Esperança, coordenando um estande de pescaria. E em seguida, no ano seguinte, eu já fui coordenadora geral e dois anos depois eu fui presidente por diversos mandatos e sou voluntária da APAI até hoje. Muitas causas a gente defendeu a nível nacional, inclusive, como inclusão, cartilha de acessibilidade, diversos outros projetos, além de toda uma estrutura que a APAI tem, mas principalmente uma das causas que eu sempre defendi, que chama-se Feira da Esperança, mas que tem como objetivo não só arrecadar recursos para a APAI, mas de levar para a rua a causa APAI. A cobrança de direitos, a busca de parceiros, a busca do envolvimento da cidade, eu sempre costumo dizer em todos os projetos que eu participo, independente se é sociedade civil ou não, a gente precisa estar integrado. E isso a gente conseguiu com a APAI. E precisa ter essa visibilidade, uma forma de chamar a atenção de um projeto como a Feira da Esperança, quando todo mundo fica sabendo, até quem por algum motivo não está presente, sabe que existe. O que uma pessoa precisa ter, que características uma pessoa precisa ter para fazer um trabalho voluntário? Daí a senhora percebeu naquela época, começou a trabalhar lá nos anos 80, ajudando as pessoas, mas tem uma característica especial que dá para ser percebida nessa pessoa que faz trabalho? Eu acho que a gente tem que gostar de ter uma cidade integrada e unida. Eu sempre tive como lema de vida, e passei isso para os meus três filhos a vida inteira, e para todas as pessoas que convivem comigo, que nós precisamos ter uma cidade e olhá-la como um todo. Todas as pessoas precisam ter oportunidade. E das áreas que eu mais atuo, às vezes até converso um pouco com o prefeito Topaz sobre isso, de que assim, eu não quero atuar só na beira-mar, num grande empresário, nas grandes entidades. Eu quero atuar, e que eu sempre fiz, nas áreas de risco, nas populações de baixa renda, e a gente tem trabalhado muito nisso, no que eu já vinha fazendo. Mesmo que a gente transforme a vida das pessoas, poucas pessoas, mas aquela você conseguiu transformar. Eu nunca gostei muito de campanha que leve muito para aquele associativismo de piegas, de pena. Eu gosto de pegar a pessoa e tentar transformar, através da educação, uma boa qualidade de vida, de uma boa alimentação, uma boa saúde. Então, eu sempre me enganjei em projetos transformadores. E a PAI não deixou de ser um deles. Maravilha, educação e oportunidade para transformar a vida da pessoa. Ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? Sempre precisa de mais alguém que esteja à frente, né? A senhora falou de poder público, iniciativa privada e sociedade civil. E elas, integradas, conseguem fazer um trabalho muito melhor. E é verdade isso? Precisa que todo mundo faça a sua parte? Eu sempre estudei muito, sabe? Sempre gostei muito de estudar e estudo até agora. Pouco tempo, já fiz três meses, um curso em São Paulo, para ser conselheira de empresas. Por que isso? Porque eu sempre quis entender e transmitir para as pessoas que eu não acredito em desenvolvimento sustentável se não houver integração da sociedade. Poder público, iniciativa privada e sociedade civil precisam se unir. Não existe governo nenhum que dê conta, não existe empresário nenhum. E muito menos nós da sociedade civil vamos dar conta de fazer qualquer transformação se nós nos unirmos. E para confirmar tudo isso, eu já faço isso há muitos anos, né? Beirando aí uns 40 anos, eu fui à Barcelona no evento Cidades Criativas. O maior evento mundial de Cidades Criativas acontece todos os anos em Barcelona. Chegando lá, o que eu aprendi? Inovação é, integração é a inovação no mundo. Digo, puxa, a gente já vem tentando integrar isso há muitos anos. E de todos os lugares que eu passei, Floripa Manhã, Floripa Sustentável, é a maior prova que a gente conseguiu integrar a cidade, onde a gente tem 45 entidades, em torno de 60 empresas, sempre trabalhando em paralelo com o poder público. A gente nunca trabalhou para o poder público. Sempre cobramos, sempre fomos juntos, antes de qualquer decisão a gente sentava e discutia. Porque nós todos e todas as pessoas que convivem comigo também entendem isso. Porque a gente nunca entende nada sozinho. A gente nunca faz nada sozinho. A gente precisa sempre dessa parceria. E a integração é a maior chave para a inclusão. E o meu maior lema de vida foi e será, até meus últimos dias, inclusão. Maravilha, né? É preciso o diálogo, né? A senhora passa uma ideia que escuta o outro lado, discute, para chegar a uma decisão e no bem comum. Isso é muito importante. Na sua visão, qual é o panorama que a capital de Santa Catarina vive hoje? Eu diria que Florianópolis hoje vive um dos melhores momentos. Tem a melhor IDH. Das melhores saúdes do país, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde. Diversas consultorias que passaram por aqui dizem isso. Melhor cidade para se empreender. Uma das melhores cidades para se passar férias de final de ano, isso tudo pela revista Viagem, por exemplo. O Costão do Santinho tem oito anos, o título de melhor resort de praia e fica aqui em Florianópolis. O estado de Santa Catarina é um estado que tem maior diversidade cultural para o turismo. Nós estamos aqui na praia, duas horas depois nós estamos na montanha tomando vinho. Então, essa diversidade cultural que Santa Catarina tem, nos dá uma riqueza muito grande e traz, não só para Florianópolis, mas para diversas cidades nossas, qualidade de vidas maravilhosas. Por exemplo, Chapecó é uma cidade que vem despontando na área de turismo, de eventos e de negócios, brilhantemente, inclusive, com eventos de negócios internacional. Cada uma mais com a sua característica. Por exemplo, a Serra é um turismo de inverno, onde nós procuramos sempre integrar. Eu sempre trabalhei com essa margem da integração, do turismo de inverno, do turismo de verão, porque a hora que eu trabalho isso, que eu desenvolvo alguma dessas ações, eu gero emprego, renda, mais qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acho que Florianópolis, em especial, vive um dos melhores momentos. Quem não quer uma capital com uma estrutura pequena, quinhentos e poucos mil habitantes, com estrutura de capital, um clima maravilhoso, uma paisagem ímpar e, além de tudo, um povo acolhedor. E perto de outras opções, como a senhora falou. Daí logo veio também tantas boas qualidades, mas nós temos um problema de mobilidade. Há muito tempo as pessoas reclamam da dificuldade de sair e entrar na ilha. Que trabalho a senhora já fez, ou tem feito, ou pensa sobre isso? Você sabe que a gente tem um problema político muito grande na área da região metropolitana. Durante muitos anos, eu trabalhei, eu coordenei o CONDES, o Conselho Metropolitano da região, onde envolve todas as entidades da região. Coordenei o Floripa Sustentável, que também é da região. O Fórum de Turismo, que também é da região. Olha só, se você perceber, eu sempre envolvo a região. Por quê? Uma cidade nunca está sozinha. Ela tem as cidades dos seus entornos, que daí o desenvolvimento tem que ser integrado. Sempre com a palavra da integração. Foi feito um projeto chamado Planus, que integrava todo o planejamento da região. Nunca saiu do papel. A gente tem um gargalo enorme. de mobilidade, principalmente da integração do transporte público, que já o segundo governo, que prometeu fazer o transporte público, a integração, e os municípios não conseguem se entenderem e fazer uma licitação e ter um transporte público. A gente realmente tem um gargalo muito grande, que às vezes a pessoa que mora em Palhoça precisa trabalhar em São José, ela tem que entrar em Florianópolis para poder trocar o ônibus e a São José. Então, isso é uma coisa que de mobilidade precisa ser resolvido. Florianópolis, o prefeito Topaz agora tem feito algumas ações pequenas, que a gente chama até de acupuntura, que acreditamos que vai ajudar um pouco, mas nós temos um problema sério, que é a geografia, que a nossa cidade é estreita e comprida, então é bem complicado, e a gente tem de tudo uma qualidade de turismo maravilhoso, que felizmente ele enche a nossa cidade, e nós que moramos aqui temos que entender. Falando em mobilidade, lembrei de Marina, que é um assunto tão falado, e a senhora também já falou tanto sobre isso. Será que sai? Mais certeza? Absoluta. Tive a felicidade de ser secretária de Turismo em 2015 e 2016, e fiz a PMI do projeto da Marina, independente de eu estar fora do governo durante os seis últimos anos, eu atuei como Floripa sustentava, ajudando e estimulando, na época, o prefeito Jean, para que tirasse do papel o projeto da Marina. Sai sim, já está no IMA, já foi feita audiência pública para a primeira licença, que deverá ser despachada nos próximos dias, aí no início do ano, quem ganhou a licitação deverá começar a construção. Vale lembrar que é uma marina privada, totalmente dinheiro privado, não tem dinheiro público, mas que tem um parque enorme, totalmente público, ou seja, quem ganhou a concessão da marina, constrói o parque, que é totalmente público, e quero frisar, sem dinheiro público. Isso é dinheiro da iniciativa privada. Maravilha, não é? Vai ser ótimo para a população catarinense, para os turistas, para a cidade. Mas nós vamos agora para um breve intervalo, e voltamos depois falando sobre Natal na capital catarinense. Nós voltamos já. E seguimos o Mulher em Foco, conversando com a coordenadora de projetos especiais da Prefeitura da capital de Santa Catarina, Zena Becker. Falávamos sobre trabalho voluntário, a vida dela, como ela se dedica há muitos e muitos anos, há quase 40 anos, o bem-estar da população e da nossa cidade. Deixamos no ar para falar nesse bloco sobre decoração natalina. Como é que foi a organização disso tudo? A gente, esse ano, investiu bastante em iluminação. Nossas árvores são todas com bastante luz, que vocês terão a oportunidade de visitar. Nós teremos desfiles agora na Ponte Ercílio Luz. No dia 20 também vai ter mais um desfile ao redor da Praça 15. Mas sempre precisando bastante cores, bastante luz, com diferencial para que as pessoas se encantem. Chegando no centro, todos que estão visitando as nossas decorações terão um diferencial de bastante iluminação, bastante luz e algo bem moderno, bem contemporâneo e bem tecnológico, inclusive. Quem teve a oportunidade de já assistir o E-Lite, que já aconteceu, deve ter presenciado todas as projeções que a gente teve em diversos prédios, na Praça 15, no Palácio Cruz e Sousa, na Alfândega, enfim. Mas isso tudo continua, claro que até o Natal. E em seguida, a gente tem uma festa na Beira Mar, no dia 22, vamos aproveitar e convidar as pessoas para ir assistir o encerramento de Natal na Beira Mar. Que maravilha, né? Esse trabalho de decoração natalina, ele é um presente para os moradores da capital, para o turista, ela traz pessoas para Florianópolis? Uma das coisas que eu particularmente sempre prezei em tudo que eu trabalhei, mesmo quando secretária de turismo e agora, ou até mesmo no voluntariado, é que a cidade tem que ser primeiro boa para quem mora aqui. Então, a gente sempre pensa nas pessoas que moram aqui. Vamos iluminar bem, vamos trazer Papai Noel, vamos atrair os nossos bairros, vamos levar a festa para os bairros, estamos levando, né? Em todos os bairros da cidade, vamos pensar primeiro no morador. E, claro, quando uma cidade é muito boa para quem mora, ela é maravilhosa para quem visita. Então, a gente pensa no morador e no visitante. E é claro que uma cidade turística como Florianópolis está sempre atraindo o turista também para que venha curtir o nosso Natal e não só de Florianópolis, está de Santa Catarina, tem um gosto por isso. Blumenau faz um Natal muito lindo, Joinville faz um Natal muito lindo, São José fez um Natal muito lindo, está tendo um Natal muito bonito. Quem puder vir a Santa Catarina ou a Florianópolis, faça uma visita também nesses municípios. E população feliz, né? Recebe também muito bem o turista. Qual é a importância do turismo para uma cidade, para uma capital? Além do dinheiro que ele traz. Bom, a gente sabe que é uma cadeia econômica e o turismo, eu costumo sempre dizer, é a cadeia mais bem distribuída socialmente. Porque quem é que ganha dinheiro com o turismo? O moço que vende o picolé na praia, a pessoa que tem o bar, o aplicativo, o motorista do táxi, a loja, o hostel, o hotel, o resort. Ou seja, o dinheiro circula em toda a sociedade. E o que é mais importante, a Federação das Indústrias fez um estudo uma vez mostrando que o turismo é o eixo que move a economia de um Estado. Se você vai colocar um hotel ou um restaurante, por exemplo, você vai comprar móveis, têxtil, toalhas, por exemplo, guardanapos, alimentos, louças. Olha só, como você já circulou numa cadeia da indústria. Então, o turismo é um eixo que movimenta. Às vezes, ele traz o excesso de pessoas que prejudica a mobilidade, outras vezes, enche a cidade que a gente mora aqui e não gosta muito ou de qualquer outro lugar. Mas a gente precisa entender que todos precisam de emprego, de renda e de oportunidade. E para isso, o turismo é uma delas. E que ele não aconteça só no verão, né, Zena? Que muitos eventos durante o ano aconteçam, como você sempre fala, para que todo, cada mês do ano, nós estejamos com a nossa capital cheia de turistas, né? Um outro assunto muito falado desse ano foi plano diretor. Olha que assunto complicado, né? E ele deu, foi um pouquinho mais estendido. O que vai mudar, Zena? É um assunto complicado, mas é um assunto muito bom de falar, tá? O plano diretor vai mudar muitas coisas, muitas pequenas coisas, dando oportunidade, por exemplo, aquela pessoa, vou dar um exemplo mais típico, Avenida Madre Bem-Venuta. No plano diretor antigo, ela era exclusivamente residencial. Hoje, por necessidade do crescimento, do desenvolvimento daquela região, ela se transformou numa região de comércio. E os comércios ali são todos sem alvará porque são irregulares. O que é que precisa? O plano diretor precisa mudar a ocupação do espaço. Isso é um uso misto, que a gente tem falado bastante em uso misto no plano diretor para facilitar o pequeno comércio que ele possa fazer uma reforma, que ele possa ter o seu alvará com tranquilidade, mas principalmente o que se fala no mundo inteiro hoje, às centralidades, que de preferência você more, trabalhe, tenha lazer e estude no mesmo bairro, no mesmo lugar. Olha como está crescendo ingleses. Inglês já tem vida própria, mas precisa se organizar. A prefeitura precisa organizar melhor aquela centralidade. Definir regras. Um plano diretor, o que é? Uma cartilha que define as regras, como uma cidade deve crescer e para onde crescer. E hoje, o atual plano diretor não permite isso. Por isso que a gente precisa da ajuda de todos que falem com o seu vereador, que o plano diretor está lá na Câmara esperando a aprovação dos vereadores. É muito importante. O plano diretor dirige uma cidade, define regras, e principalmente o pequeno empresário será um dos mais beneficiários. beneficiários. E também as pessoas que querem regularizar o seu imóvel, hoje, depende do plano diretor. Isso, né? Para melhorar a cidade e também a vida das pessoas, é importante conversar sobre isso também. Nós falamos de várias situações de turismo, sustentabilidade, mobilidade, sobre a marina na capital, que vai trazer tantos novos trabalhos para as pessoas e turistas para a cidade. Mas que problema, assim, pontual, nós podemos frisar que Florianópolis tem hoje, assim, qual é aquela pedra no sapato? Diria que Florianópolis tem dois grandes gargalos hoje, que é a mobilidade, que agora, com essa acupuntura que eu falei anteriormente, eu acredito que vai dar uma ajudinha, mas nós temos um problema de moradia social. A gente precisa, e é uma das ações que o prefeito Popaz tem atuado bastante, e eu, em especial, junto com ele, de que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas morarem com dignidade. E a gente precisa construir mais moradia social. Aliás, isso é um gargalo do Brasil, do estado de Santa Catarina também, porque as pessoas migram para a cidade e a gente precisa da mão de obra dessas pessoas e as pessoas precisam morar. E um terceiro gargalo que a gente já tem bastante oportunidade, mas está estimulando muito, é que as pessoas se capacitem. Nem sempre se formar na universidade é tão importante quanto uma formação técnica. Hoje, nós temos muitas vagas de emprego, temos muitas pessoas desempregadas. A gente precisa fazer essa ponte para unir essas pessoas, levando a capacitação, inclusive, na região delas, para que elas possam usar as vagas de emprego que existem, mas com competência e condições de ocupar. Eu diria que é um outro gargalo esse também, que é essa união de quem está sem emprego e com a capacitação. Nós temos muitas universidades, muitos cursos técnicos e a gente tem trabalhado, nós todos, tanto Floripa Sustentar, Floripa Amanhã, CIF, CDL, muitas entidades. Nessa capacitação, para mais uma vez, eu quero repetir, gerar oportunidade para as pessoas. Dizem que o equilíbrio é a perfeição, né? No teu ponto de vista, o que é uma cidade ideal? Ela tem que ter saúde, educação, moradia e segurança. Um prefeito, um governador, um presidente, ele precisa se preocupar em fazer a zeladoria. Ele não tem que se preocupar em gerar emprego. Ele tem que dar oportunidade para que os empresários gerem os empregos. oportunizar, melhorar essa carga tributária, que é bem complicada, melhorar e facilitar o acesso desse empresário ao poder público. O poder público, eu faço parte dele, eu sei disso, mas ele ainda é burro, engessado e burocrático. E a gente precisa derrubar essas barreiras. Porque a hora que a gente derruba essas barreiras, nós temos feito algumas ações ali na prefeitura de facilidade. Abrir mais rápido uma empresa, receber melhor as demandas das pessoas. Quando chega no atendimento de um pró-cidadão, a gente tem atuado muito nisso. Mas tudo isso é um processo que é lento e que ainda tem que atuar bastante. Eu acho que uma cidade, acho não, tenho certeza, uma cidade ideal é que ela tenha oportunidade para todos. Zena, o que te dá mais orgulho depois de tantos anos que estamos trabalhando pelo bem da nossa sociedade? Ver as pessoas felizes. Eu estive na Vila Mariana com o prefeito Topaz duas semanas atrás e lá tinha o ônibus da tratamento de dente para crianças, do lado de uma creche. Você acredita que as crianças estavam sozinhas na fila com o papelzinho do número esperando a sua vez para tratar o dentinho? Olha só, é só oportunidade que as pessoas precisam. Tu imagina, indo ao dentista é tão chato, né? É chato. Mas as crianças estavam provavelmente preparadas pelas professoras da escola, a mãe trabalhando, ela sozinha em casa de 7 a 10 anos mais ou menos. Aquilo para mim eu disse, gente, só preciso oportunidade. Vale a pena, né? Vale a pena. Conversando contigo, parece que a cada momento, a cada coisa que necessita e que acontece sempre é muito importante o diálogo. Eu, graças a Deus, tenho muita facilidade de conviver com pessoas. Eu tenho amigos que dizem que eu sou imã, que eu atraio todo mundo. Eu tenho facilidade, assim, se precisar me impor, eu me imponho, mas eu gosto de trabalhar integrado e tenho facilidade de coordenação. Cada um tem o seu perfil. Uns gostam de ser coordenados, outros coordenados. Eu tenho essa facilidade. Então, isso também me ajuda demais. porque, claro, tu, para fazer alguma coisa sozinha, tu não faz, não adianta. Tu precisa de gente, de pessoas, de iniciativas. Às vezes, tu dá a tua iniciativa se a pessoa não tem. E isso é que me deixa cada vez mais com movimento, com disposição. Não sei se um dia eu vou cansar, talvez canse, mas eu acho que não. E quando coloca a cabeça no travesseiro, dorme orgulhosa, feliz, satisfeita com o dia produtivo? Muito. Muitos sempre pensam, puxa, o que eu podia fazer amanhã de novo ou novamente ou uma coisa nova para transformar sempre alguma ideia, algum produto ou ajudar algumas pessoas. Às vezes, pessoas que me telefonam pedindo, puxa, meu marido precisa de um transplante, por exemplo. E tu ter esse conhecimento, sabe, de passar a mão num telefone e ligar para um médico e fazer só essa ponte. Um dia eu recebi um telefone de uma amiga, uma moça conhecida minha e ela chorava, ela dizia se tu desse um telefonema e transformasse as nossas vidas. Tem preço isso? Não tem preço. Zena, muito obrigada pela entrevista. Que maravilha. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Às vezes as pessoas até acham que a gente quer ir para aparecer, mas a gente quer ir para mostrar o trabalho para estimular cada vez mais outras pessoas. Obrigada. Obrigada.